Tirando suas dúvidas, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Oncocare, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer e Laboratório Mastellini, referência no teste para Covid-19. E olha só a pergunta, o que é catarata senil? Quais as causas e qual o tratamento? Dr. Claudio Vieira, oftalmologista, responde. Bom dia, Dr. Claudio. Bom dia a todos, mais uma vez aqui com vocês. Hoje nós vamos responder uma pergunta sobre a catarata senil. O que é catarata senil? O próprio nome está dizendo, é a catarata do envelhecimento. Nós temos vários tipos de catarata. Primeiramente, o que é uma catarata? A catarata é o envelhecimento do cristalino. O cristalino é uma lente transparente que nós temos dentro do olho, que vai convergir a imagem para a retina. O envelhecimento dela forma-se a catarata. Nós temos a catarata congênita, quando a criança nasce com a catarata, ou logo no início da vida, por alguns fatores, como medicamentos, doenças infectocontagiosas, doenças da mãe que passa para o filho, pode evoluir para uma catarata congênita. Temos a catarata traumática, quando há um trauma ocular, catarata por medicamentos, como o corticoide, catarata por doenças infectocontagiosas, que nós podemos ter durante a fase adulta, e a catarata senil, que é a catarata do envelhecimento. Ocorre normalmente por volta dos 58, 59, 62 anos de idade. O cristalino, que é transparente, começa a ficar amarelado até ele ficar turvo. Consequentemente, se torna uma catarata senil. Obrigado, mais uma vez, um abraço a todos, bom final de semana. Obrigada, doutor Cláudio.